Um ano depois de perder os três filhos, vítimas de um choque elétrico na cidade de Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí, Marcelo, a mãe das crianças criou um projeto que busca mais amor, mais união entre as famílias. Veja só, no dia da tragédia, as crianças estavam brincando no quintal de casa. Um deles acabou tocando num fio que estava com a capa totalmente cortada. O fio estava aberto e os outros, na tentativa de ajudar o irmão, acabaram morrendo também. Realmente uma verdadeira tragédia, uma perda insuperável, mas que a família está transformando agora em vidas com o projeto Girassol. Que o amor continue, que o amor siga, que a família siga. Não parem, aproveitem ao máximo cada um, sigam, amem. Porque, como ela disse, amanhã a gente não sabe. Estas são as palavras de uma mãe que viu os três filhos partirem de repente. De uma hora para outra, sem as crianças por perto, Carla e o marido tiveram que juntar forças para prosseguir. Hoje, um ano depois, ela leva adiante uma mensagem para estreitar os laços entre pais e filhos. Com o projeto levado às escolas, Carla quer semear o amor. E o símbolo escolhido foi o girassol. Durante o teatro musical apresentado por este grupo, cada criança recebeu três sementes da flor. E você vai plantar o girassol onde lá na tua casa? No quintal. E aí vai esperar? A crescer. O projeto, para mim, é porque eles plantaram, né? Os girassóis. E nasceram três, então virou um símbolo para a gente. E eu quero mesmo que esse lado afetivo volte para as famílias. Porque eles estão muito mais... Eu penso hoje em celular, em computador, em digital. Então eu quero que volte do lado de humano. De pai, de filho, de pegar no colo, de dar beijo. De essas coisas, de pai e mãe mesmo, de família. Ela também tem apoio político. O projeto pode virar lei municipal. E vai ser criada a Semana da Conscientização dos Laços Afetivos da Família no município de Petrolândia. No dia 6 de novembro. Então a gente sempre vai comemorar. O objetivo do projeto Incentivo é estar incentivando o plantio, então, de girassóis, tanto nas praças públicas como também nos quintais de casa. Com amor mesmo, com amor, siga e não pare.